Segundo o doutor Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, os homens têm 19 e 22 anos e agora ficarão presos à disposição da justiça. Eles contaram à polícia que estavam bêbados no momento do assalto e o que dirigia o veículo perdeu o controle na estrada que utilizavam para a fuga e acabou capotando. A polícia militar fez diversas diligências e conseguiu identificar e localizar os dois elementos e também o carro e todos os outros objetos que tinham sido subtraídos. Foram apresentados na central de flagrantes, o delegado autuou em flagrante os dois por roubo qualificado e estão à disposição da justiça no momento. É um prejuízo grande para a vítima que a barca fica apotando o veículo da vítima. Sim, é um grande prejuízo, aparentemente deu perda total no veículo, tanto que a seguradora já veio retirar o veículo aqui da delegacia. Doutora, crimes contra o patrimônio são geralmente assim aqui na região, o Pato Branco, mas de furto, esse tipo de bandido, de criminoso que pega uma arma e vai lá, encara a vítima, da voz de assalto aí, já é um perfil que preocupa mais a segurança. Sim, é um perfil que preocupa mais, o roubo é um crime onde a violência ou grave ameaça, a vítima é colocada totalmente em risco, é um crime gravíssimo, felizmente nós temos poucos aqui na nossa região, aqui nas quatro cidades que abrange a nossa delegacia, mas esse fato ocorreu, felizmente a Polícia Militar fez um excelente serviço e conseguiu prender os dois elementos. O cidadão aí com certeza poderá pegar vários anos de cadeia, os dois? Sim, os dois, é o roubo qualificado, majorado, como nós falamos, e provavelmente com duas qualificadoras vai iniciado uns seis anos e meio a pena mínima.